Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você todas as novidades do Ultimate Team e no vídeo de hoje temos aí seleção da fase de grupos da UEFA Champions League e também da Europa League galera, uma seleção muito legal e elenco e elencos com conteúdo que vai ajudar bastante a galera e vai mexer um pouquinho aí nos times que nós temos dentro do Ultimate Team muita coisa legal, eu acho que foi um dos melhores eventos até agora em termos de carta e a gente vai analisar tudo nesse vídeo para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora mano aproveita para se inscrever não ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais e a galera pediu e nós abrimos mais algumas vagas dentro do nosso grupo do WhatsApp lembrando que a sua participação é gratuita porém as vagas são limitadas corre lá na descrição do vídeo e vê se ainda tem uma vaguinha sobrando para você beleza, bora para o conteúdo? já estou aqui na tela do Playstation 4 não era exatamente isso que eu queria mas eu vou aproveitar aqui para tentar mostrar algumas coisas para vocês tenho aqui bastante cartas na lista de transferência acredito que eu vou liquidar aqui muita coisa estou liquidando aqueles Fernando que a gente investiu ali estou tentando vender por 25,5 paguei entre 18 a 20 mil a maioria eu paguei 20 mil vamos ver se vai vender quanto tempo que falta? falta 14 minutos vamos ver se vai vender e se a gente vai conseguir de repente dar uma liquidada nessas cartas para fazermos novos investimentos bom, eu vou precisar galera não, deixa eu ver aqui nos objetivos deixa eu ver nos objetivos se sai alguma coisa da UEFA Champions League saiu coma pô, legal cara objetivos diários coma estrela de prata acho que já tinha é, e esse daqui também já tinha nos objetivos tem o coma cadê? cadê? é, é uma carta interessante, né? você vai precisar aqui de um elenco da Bundesliga para poder fazer esses desafios mano, é uma carta muito interessante, cara ponta esquerda caralho, velho vamos dar uma olhada nele lá no FUTBIN já deixei aqui meio, meio salvo no FUTBIN aqui pera aí galera APDEX que aí a gente já faz uma análise aí da seleção da do coisa lá, tá? da seleção lá do como é que fala? a seleção da fase de grupos aí deixa eu dar uma olhada primeiro no Coman aqui ponta esquerda tá, ponta esquerda é 4-3 de perna ruim corre pra desgraçar bom, Drilo muito ágil essa carta vai dar muito trabalho nesse FIFA muito, muito ágil mano, é uma carta obrigatória aí, né? pra quem vai vai fazer quem vai mexer com inegociáveis, né? uma cartinha muito, muito boa mesmo vamos ver aqui cadê, cadê, cadê o elenco nossa, mano hoje hoje tá pior do que os outros dias, hein? geralmente eu apanho disso daqui mas hoje tá pior bom, tá aí na tela o elenco da a seleção, né? da fase de grupos cara, tem um Messi que meu Deus do céu o Messi eles estragaram o Messi nesse joguinho tem um Rashford que é o rei do jogo parece que esse Rashford aí vai ser nossa imagina nos Totsman imagina nos Totsman esse Rashford e o Bruno Fernandes Rashford e Bruno Fernandes atenção produção meu Deus do céu caraca mano Haaland Sterling Diego Carlos Diego Carlos Hernandes pena que o Hernandes é da Liga da Itália mas ainda assim linka com bastante coisa o Keylor Navas aí temos aqui embaixo o Pepe uma boa carta a Serb o Coman é aquele lá, né? e o Diogo J mano é uma seleção muito legal com cartas muito muito boas tá? esse Bruno Fernandes caralho sensacional Rashford nem se fala é só questão de ter dinheiro mesmo pra poder comprar o Hernandes aqui ótima carta o Sterling ave maria ele corre mais do que o vento quem lembra aí do Eule meu Deus filho do vento o cara botava na ponta esquece ninguém pegava tá? não sei se tiver alguma observação para ser feita falem aí que a gente faz aqui tá? aí tem aqui outras cartinhas aqui tá beleza agora galera agora a seleção é boa tá? a seleção é boa boa seleção gostei 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 agora vamos para cereja do bolo a cereja do bolo olha isso ele Lucas meu Deus não acredito que a EA fez isso com a gente mano olha o DME que a EA mandou cara mano pra mim o melhor DME disparado velho melhor DME disparado de muito tempo mano muito boa essa carta velho muito muito boa vamos 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 dar uma coisada aqui ó a única coisa que assim que me faria né ficar muito louco mano é se essa carta fosse é subisse de overall igual o Sissoko se subisse de overall essa tem um mosquito aqui velho ô mosquito filho da puta vai embora se essa carta tivesse overall que atualizasse ia ser insano viu ela ia custar mais de um milhão tranquilamente mas enfim pra você fazer aqui você vai precisar eu vou abrir aqui porque acho que vocês não vão conseguir ver né mano é porque o meu cabeção vai tá tampando aí ô caramba deixa eu tirar o cabeção aí peraí tira o cabeção aí beleza volta lá tirei ó é um elenco 85 quanto tá custando um elenco 85 quanto tá custando um elenco 85 porra velho os caras podiam fazer esse trem logo aí pra gente ver o preço ó o 84 tá custando 57 mil tá vamos chutar aqui o elenco 85 caro é dá pra gente ter uma base por aqui ó e são 2,85 tá só que aqui pede um informe beleza é 85 quanto que tá os 85 acima de 11k 11k 12k vamos colocar aí 12 mil tá vamos colocar 12 mil é vamos colocar 130k pra fazer cada dme 130 130 é isso mesmo ó chutei próximo ali tá não vamos arredondar porque tem as outras plataformas também né 140 tem que levar em consideração as outras plataformas não só ps4 como será que atualizou pra gente ter uma noção mais ampla aqui ó a gente precisa ver aqui ó ano não atualizou caralho velho ah os dois vai dar praticamente a mesma coisa tá só tira o informe ali 150 150 150 360 360 360k 360k pra fazer essa cartinha do Lucas vamos levar em consideração alguns fatores tá vamos levar em consideração alguns fatores número 1 é brasileiro linka mais fácil número 2 Premier League linka mais fácil ainda é 4 estrelas de weak foot 4 estrelas de 4 estrelas de perna ruim 4 estrelas de habilidade é GG é show de bola ah mano pace não tenho o que falar tá chute fraco passe mais fraco ainda ah drible muito bom ágil pra caralho bom controle cara mano essa é a melhor carta possível pra ponta família não dá não tem como mano não tem como olha isso aqui vamos comparar ele ali com o Salah vamos comparar com o Salah 90 normal acho que vai estar dando pra vocês verem aí tá ó o Lucas ganha no pace perde no chute o Lucas perde no passe o Salah é ainda mais tá mas o o Lucas é mais ágil do que o Salah tá tem tem menos reações mas é tipo assim o que eu vejo aqui que ele tem como negativo é a agilidade e o balanço mano ajuda demais e o controle de bola aqui ó putz já tá GG já tá show de bola é defesa né não tem muito coisa ali não tem o que fazer é tudo ruim mesmo o Lucas tem mais cabeçado do que o Salah meu Deus o físico mano o Lucas tem mais físico que o Salah não tem não tem não tem não esquece é eu que olhei aqui outra coisa aqui o Lucas é um pouquinho mais agressivo pula mais alto tem tem estamina né mano caralho velho fudeu aqui estamina estamina porra aí tinha que cagar né quando caga na entrada caga na saída né mano puta merda vamos ver o Messi agora acho que vocês não vão conseguir ver por causa da tela mas eu falo pra vocês tá força estamina mano o Lucas tem mais estamina do que o Messi e mais pace né então tem nem comparação é melhor do que o Messi mano muito melhor do que o Messi ok agora galera deixa eu dar uma analisada aqui no seguinte porque isso muda tudo isso muda tudo é eu tô liquidando ali cento e um milhão e seiscentos mil pra ou não né cara acho que não muda praticamente nada nossa o Salah não caiu o Salah despencou ave maria doido que isso mano o Salah não caiu o Salah sofreu caiu do décimo primeiro andar ali velho tô pensando seriamente mano em botar esse Lucas aí no lugar do Salah né tem nem comparação acho que vai render bem mais eu acho que vai render bem mais mas assim não é uma não é uma posição que vai fazer tanta diferença cara ó eu queria inclusive a opinião de vocês no seguinte é aqui ó eu estou com um pequeno problema porque eu tenho a grana pra trazer o Neymar e o Mbappé eu tenho a grana pra trazer o Neymar e o Mbappé show de bola só que eu acho que o Neymar ele vai ficar com sete de entrosamento eu não queria isso tá se vocês puderem dar uma moral pra gente aí falar se vai ficar ou se não vai ou se tem outra formação pra gente poder entrosar porque cara eu achei meio coisa aqui ficou meio estranho isso daqui cara porque independente do que eu mexer cara é um balai de gato é um balai de gato pra entrosar esse time aqui e a gente tem que ver tá basicamente é isso vou salvar aqui pra ver como que o time vai ficar hoje meu time já é acho que dá até pra me mostrar pra vocês no ps4 aqui cadê aí deixa eu dar até pra mostrar no ps4 aqui cadê cadê elenco olha o time é esse tá é um bom time e tal mas se a gente trouxer aqui Neymar Mbappé vai ajudar pra caralho ah tá eu lembrei eu tenho que vender o Rashford e o e o e o e o e o e o e o pra poder trazer os dois coisas lá aí fica fica facinho fica GG mercado galera trade não tem o que fazer tá é tentar pegar algumas coisas agora por volta das 16 entre 16 e 18 horas tentar pegar algumas coisas pra poder lucrar tu não vai lucrar muito pode ficar tranquilo tu não vai lucrar muito mas é isso que dá pra fazer aguardar a premiação dois square battles tá com muito cuidado porque com muito cuidado não acho que ouro raro é tipo ouro não raro aliás é o trade único trade seguro que tá tendo nesse FIFA e fazendo análises do mercado vendo se informe vai baixar ver o que que dá pra pegar naquele naquele momento ali depois já lucrar não ficar muito tempo com as cartas não beleza bom eu vou ficando por aqui a gente se vê no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau